Nas ruas da lua vivo No rosto, inverso e oposto Sem a clara evidência E um simples e breve Sentado frente ao rio fico Até o dia anoitecer Sobre este norte antigo Lugar ideal para morrer Ou procurar abrigo Novas formas de nascer Culpa no rosto Inverse e oposto Sem a clara evidência E um simples e breve Nananana Dá-pa-te-ra-nã-não Nananana Dá-pa-te-ra-nã-não Sem solução Fiz do problema canção Segredo de irmão para irmão Um berço de pura ilusão Na-na-na-nã-nã-nã-nã-nã-não Da-pa-te-ra-nã-não Nanana É o Da-pa-te-ra-ra-nã-nã-não Tá-pa-te-ra-rã-não Amém